Queridos irmãos e irmãs, que o dia de oração em nossa Igreja Santa Teresinha, neste domingo, dia consagrado ao Senhor, dia da Bíblia, festa de nossa Padroeia Santa Teresinha. Saudação especial aos que estão nos ouvindo, acompanhando, nos vendo através da TV Nazaré e da Rádio Nazaré, em especial os doentes em nossas casas, os hospitais que rezam conosco na impossibilidade de ver a Igreja pela doença. Meus irmãos e irmãs, a nossa paróquia em festa celebra Santa Teresinha com o tema com Teresinha, nós queremos testemunhar o amor e a fé no coração da Igreja Missionária. A nossa festa está sintonizada com toda a nossa Igreja e no próximo dia 11 de outubro inicia o Ano da Fé. Santo Pai, nos convida a este ano especial de reflexão sobre a fé para celebrarmos para celebrarmos 50 anos da abertura do Conselho Ecumenico Vaticano II e para celebrar também 20 anos da publicação do novo Catecismo da Igreja Católica. Então, nós estamos a celebrar a nossa festa em sintonia com toda a nossa Igreja. A liturgia da Palavra faz sempre nos educando, nos orientando, mesmo na primeira leitura, Deus, olhando a situação de Moisés, o seu muito a fazer com o povo para quem tem responsabilidade, resolveu distribuir, repartir seu Espírito tirando parte de Moisés para repartir com outros homens. É a missão da Igreja, irmãos e irmãs, que não se concentra em uma pessoa. São muitos ministérios, serviços que agem da Igreja com o único objetivo da implantação do Reino de Deus. O que nós fazemos na Igreja, fazemos por causa do Reino. Mas nós Jesus Cristo cada vez mais conhecido, amado, seguido e servido. Não é um fazer por fazer. Nossa festa quase concluindo, vimos quanta gente envolvida nesse grande acontecimento paroquial, o que nos alega, nos encanta, não percamos de vista de que trabalhamos para a construção do Reino. mas, nessa disposição de Deus em repartir funções, criam certo ciúme e Jesus vai até Moisés, não permita isso, que outros fiquem também profetizando o que Moisés vai dizer, tem ciúme de mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe concedesse o seu Espírito quem dera, todo o povo ser profeta, que todos tivessem a consciência de anunciar, de anunciar Jesus Cristo, sobretudo pela vida. O Evangelho faz semelhante ao que nós ouvimos na primeira leitura. Os discípulos são mais ciumentos que Josué e vão dizer a Jesus que tem gente expulsada do demônio que não é do grupo, não é do grupo, Jesus diz quem não está conosco é contra nós, deixem ser o bem, deixem acontecer, pois Jesus vai dizer a necessidade do despojamento para seguir Jesus, não é? Então, Jesus acrescenta que o corta-mão, o pé, arranca o olho, tudo isso, irmão e irmãs, é a necessidade de despojar. Ninguém segue o Senhor sem despojamento. E aí, nós olhamos a nossa querida padroeira, Teresinha, uma mulher totalmente despojada, sem ciúme, sem ciúme, a sua vontade, o seu desejo, era ver o reino de Deus se expandir. É o desejo de Teresinha, por isso é que ela está no Carmelo, no Carmelo, na clausura do Carmelo, e o seu coração está longe, não está no mundo, está na missão, onde a igreja é missionária, lá está o pensamento, o coração de Teresinha. Dia da Bíblia, Teresinha, mulher que vive da palavra, que ouve a palavra, que deixa a palavra orientar a sua vida, ela quer seguir melhor o Senhor, fazer o melhor pelo Senhor, ela busca a sua vocação, e aí lendo pela Casa de São Paulo aos Coríntios, ela descobre a sua vocação na igreja, é a palavra que ilumina a Teresinha, que dá ela o discernimento para melhor servir a Deus e os irmãos, e ela vai descobrir que a igreja é um corpo, e que se é um corpo, tem um coração, aí ela exclama, feliz, a descobrir a minha vocação, a minha vocação é o amor, sim, no coração da igreja, a minha mãe serei o amor. Meus irmãos e irmãs, neste domingo em que a paróquia hoje vai às ruas rezar com Teresinha na grande procissão, passamos um propósito, nossa festa quase terminando de que nós possamos de fato a exemplo de Santa Teresinha abrir o nosso coração para que a palavra de Deus possa ecoar em nós, possa frutificar, e seamos nós também a vivência do amor e da fé no coração da igreja missionária, que a festa deixe para nós, para os devósos, para o Santo Teresinha, esse compromisso, compromisso com a fé, com o amor, compromisso com a igreja, com os irmãos e irmãs. Assim, irmãos e irmãs, com certeza, nós estaremos na nossa contribuição por um mundo mais justo, mais humano, mais fraterno. Deixe-me nos conduzir pela palavra de Deus. Próximo domingo, nós iremos votar. voto é compromisso sério, é responsabilidade. Nós somos cidadãos brasileiros, não deixemos de votar. Quem vai nos dar o discernimento para escolher nossos candidatos? Deixe-me nos conduzir, reze com a palavra de Deus. Peça a Deus esse discernimento e a Zeme Teresinha dá essa contribuição para um Brasil melhor, uma Belém melhor, tudo mais humano, mais justo e mais fraterno. Assim, continua a nossa celebração, louvando o Senhor que nos deu esta grande padroeira, exemplo de vida para nós, padroeira das missões, doutora da igreja, a pequena e grande Santa Teresinha. que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.